E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estou hoje mais um dia no CSGON.net, estou hoje aqui com 100 dólares. Hoje estou mais um dia no vídeo, na série Testando Caixas, hoje eu vou estar testando com 100 dólares a caixa Dandas. Uma caixa que muita gente gosta, muita gente odeia, mas é uma das minhas caixas preferidas, que eu já tive muito profit nela, tanto na minha conta principal como secundária. E manos, bora lá, sem muita enrolação, testando as caixas é basicamente o seguinte. Eu começo com o valor e abro muitas caixas da mesma caixa para ver se ela vai dar um profit, se ela está com uma constância boa de drop para a gente, beleza? Bora lá, manos, se a gente começar a dropar uma conferma, já dava um mortal para trás aqui. Beleza, começamos praticamente um profit, perdemos 10 centavos, então vamos usar aí profit por cada bônus. E manos, ela tem muitas skins boas, high tier, tem muitas skins ruins também, cara, muita negave. Esse é o problema, a caixa que tem muita negave é foda de abrir. Ó, por enquanto estamos no profit praticamente, vamos abrir uma, duas, três e quatro. E manos, essa caixa aqui eu já dropei luva, faca eu nunca dropei, já dropei essa luva aqui nessa caixa. Eu queria muito dropar uma faca nessa caixa, mano, ou uma blaze, uma hot rod, seria bem legal. Ó, por enquanto só profit, é uma caixa bem legal, bem boa. E mano, por enquanto só profit, vem bastante Orbital, Block, Hyper Beast dela, vem bastante. Do outro esporte eu já tirei também. Quase ficou na luva, ó, essa Tec 9 aqui vem bastante, 6,91, perdemos um pouquinho só. E vamos ver aqui o que vem para a gente. Mano, uma Shadow, mano, já pensou se a gente pega uma Minovilora e com dois dólares? Cara, sem mortal para trás, tá ligado? Ó, essa CZ aqui é um problema, eu vou falar para vocês, essa CZ aqui é um probleminha, cara. Ela vem bastante também, vem mais que a Negev até. Ó, essa CZ, essa 12 e essa 1, que cara do céu. Enquanto você vê, você chora. Essa daqui é um pouquinho cara, né? Essa Negev aqui, Gator Mesh, não. Nossa Senhora. Essa P90, ela é boa, mas também não é lá das melhores não, cara. Se você não der sorte, ela vem com preço péssimo. Espero dropar, ó, mano, 40 dólinha essa Glock, 28 dólar, vai, 28 dólar. 28 dólar, 12 dólar do odd. Pagou ali 5 caixas. Um pouquinho mais, na verdade. Mais 6. Uma Orbital, mano, faz tempo que eu não pego uma Orbital aqui. Passa, 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 passa. Isso daqui é o problema, é a Baratati que é meio cara, é verdade. A Negev aqui, quando vem, não é tão prejuízo. Essa P90 seria legal. Mano, uma Hot Rod, uma Real Fire também, velho. Nossa Senhora. Ó, veio a Orbital, chamei ela, ela veio, ela pode vir até 40 dólar, hein? 27 dólar. Mano, essa skin tá vindo muito cara ultimamente, cara. Por isso que compensa abrir essa caixa, porque se você abrir uma dessa daqui, se você pegar uma dessa, cara, você tá feito, na moral. Precisou 2 dólares, pegou uma de 30, mano. Você tá feito, velho. Profitou ali 10 vezes ali, em um segundo, tá ligado? No mesmo ar, é uma Negev bonita, só que não vale porra nenhuma. Vamos abrir uma dela aqui. Deserto Strike. Também não vale nada essa Negev, mas é bonitona. Mas é uma Negev, né, mano? Quem joga de Negev, esse é o problema, cara. Quem joga de Negev. Mais uma Negev, Bratata. Bratata, batata, capa. Mais 3 aqui. Para, 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 para. É, mano, podia ter parado, né, brother? Podia ter parado, né, brother? Manos. Estamos aqui agora, é umas 8 da manhã, 7 da manhã. 7h50 da manhã, tá cedão. Tem 800 pessoas no site já, essa hora, velho. 1h29, mais 4. Lembrando, semana de 35% de desconto. Semana de barbecue. 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 Barba e cu. Que isso, velho. 4. Vamos ver. Manos, não veio nada muito legal. Eu estava, sinceramente, na esperança de dropar alguma coisa bem cara, velho. Não veio nada tão legal. A gente começou com 99 dólares. Tem que ter saído com mais que isso no final. Sinceramente, eu não sei se a gente está no profit, velho. Tá, se vim outra cadeia, se a gente está. E se faz na faca também. É, cara, eu vou riscar que a gente está no profit. 92, não tamo. Cara do céu. Mesmo com finos skins raros, a gente não está no profit. Esse é o problema dessa caixa. É uma caixa muito boa. Recomendo que você abra. Mas não abra muito dela. Porque mesmo dropando umas skins ali de 27 doll. Que foi a melhor que a gente tirou. E outras de 12, 7. Vem muito dessas skins baratas aqui. Tá vendo? Eu vou fazer um contratinho. Pra ver se a gente recupera um pouquinho, pelo menos. E beleza. 9 dóis. Recuperamos. Nossa senhora. Daqui foi um profit bode demais, cara. É, 4.34. 4. Outro profit. Bom. E mais um. De 1.56. E veio... 4. Nossa senhora, velho. Mano, muito profit, guys. Recuperamos. Tamo no profit agora. 100 dólar. Profitamos em dólar. Então é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa. Uma caixa bem legal. Se você quiser abrir uma dela e tentar a sua artimano, vai lá. Pode ser que você se dê muito bem. Só não tenta abrir muita dela, igual eu fiz aqui no testando. Porque é praticamente o caso pra testar, né? Pra vocês. E... Pode ser que muita dela não dê bom. Mas uma ou duas aí pode ser bem bom. Pode pegar uma skin bem cara. Então é isso. Utilizem o código amigo aí no depósito. Ganham o seu skin. Puxa de boa. Ver mais uma brindezão. É nóis. Valeu.